Olá, aqui é o Ricardo Pelvan e o objetivo desse vídeo é eu falar para você as 14 habilidades necessárias que um líder precisa ter para conquistar muito resultado. São 14 pontos que você, líder, tem que prestar muita atenção no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida. Se eu fosse você, até pegava um papel e caneta porque são coisas bem interessantes. E você vai perceber que algumas dessas habilidades você já tem, você já é muito bom. Mas eu acho que você vai perceber que algumas delas você precisa se desenvolver. Talvez ler um livro, talvez fazer um curso, mas você precisa buscar esse conhecimento para você ser um líder que dá muito resultado. Eu não sei se você tem uma empresa e você precisa fazer a sua equipe funcionar de uma forma com qualidade ou se você é um líder dentro de uma empresa e precisa fazer o seu departamento, a sua área alcançar a meta. Mas o que eu sei é que todo e qualquer líder precisa desenvolver todas essas 14 habilidades. Vamos lá? A primeira habilidade, gente, é assim, é o líder ser uma pessoa motivada. É você ter um conhecimento, ter essa habilidade de se automotivar. Sabe, líderes extraordinários, eles não dependem de ninguém para serem pessoas motivadas. Eles mesmos é que trabalham isso daí. E essa parte da motivação pessoal tem dois pontos importantes. O primeiro é você trabalhar com aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer. Gente, motivação é ter prazer e não sofrer. Quanto mais prazer você tem, mais motivado você é. Quanto mais sofrimento você tem, menos motivado você é. Então, o primeiro ponto é você trabalhar com aquilo que você gosta. Eu gosto muito de uma frase que é mais ou menos assim, existem dois grandes dias na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre o para que ela nasceu. Sabe, quando você descobre o para que você nasceu, você é uma pessoa motivada. O segundo ponto são os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Eu não sei se o seu sonho vai fazer os seus filhos estudarem em universidade de primeira linha. Eu não sei se o seu sonho é comprar uma casa, um carro, um apartamento. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas determinar sonhos é uma forma também de a gente ter a motivação. Porque eu tenho motivos pra entrar em ação. Então, essa é a primeira habilidade. Eu pergunto pra você, como que você tá nisso? Você é um líder motivado? Porque estar motivado quando as coisas vão bem é fácil. Eu quero ver você se manter motivado quando a sua empresa não estiver indo legal. Quando a sua área e o seu departamento não estiver dando resultado. É aí que essa automotivação, essa habilidade, ela entra em ação. Tá bom? Anotou aí? Segundo ponto, gente. Autoconhecimento. Líderes extraordinários, eles usam ferramentas comportamentais pra se conhecer. Sabe, quais são os meus comportamentos positivos como líder? Pra eu poder continuar executando esses comportamentos. Porque esses comportamentos são os meus talentos. Mas também, quais são as minhas limitações comportamentais? Quais são os comportamentos limitantes que eu, líder, tenho? Que eu preciso fazer um processo de mudança? Uma pesquisa no Brasil demonstra que 90% das pessoas, né? Não são só dos líderes. 90% das pessoas, elas são demitidas pelos seus comportamentos. Pelos seus comportamentos limitantes. Então, olha o quanto é importante você ter essa habilidade de buscar o autoconhecimento pra saber os seus comportamentos positivos, seus comportamentos limitantes e começar a fazer mudanças comportamentais. Quais são os seus comportamentos que você precisa começar a mudar, que você precisa começar a melhorar? Essa é a nossa segunda habilidade. Terceira habilidade, pessoal. Um líder, ele tem que ter uma capacidade de persuasão e influência simplesmente extraordinária. Um líder, ele tem que saber como persuadir e influenciar as pessoas. Porque, gente, é mais ou menos assim. Liderança é você cria uma ideia, ou você cria uma ideia sozinho, ou cria uma ideia junto com uma equipe, e aí depois você tem que persuadir e influenciar as pessoas pra elas entrarem com muita vontade, muita energia pra executar aquilo lá. Porque tem pessoas que não têm muita vontade, você tem que persuadir e influenciar. Sabe, John Maxwell uma vez disse uma coisa muito interessante, liderar é influenciar, nada menos e nada mais. É você criar uma ideia, criar um plano, e você conseguir persuadir e influenciar as pessoas pra isso daí. Como é que é a sua habilidade de persuadir e influenciar pessoas? Tem gente que vem pra mim e fala assim, pô, Ricardo, eu não consigo persuadir e influenciar nem meu filho a estudar lá em casa. Sabe, você é um líder lá na sua casa também. Você precisa, se você não persuadir e influenciar o seu filho, talvez o traficante vai conseguir fazer isso. As más influências lá na escola dele, na vida dele, vai fazer isso daí. Líder tem uma capacidade de persuasão e influência. Ele fala, as pessoas fazem. E fazem de bom grado. Essa palavra persuasão e influência é uma palavra um tanto agressiva pra algumas pessoas, mas aqui nós estamos falando em persuadir e influenciar ao bem comum. Eu vou persuadir e influenciar os meus liderados pra eles ganharem, eu ganhar e a minha corporação ganhar. Eu vou persuadir e influenciar o meu filho pra ele ganhar, eu ganhar, a nossa família ganhar. Que nota que você dá essa sua habilidade de persuasão e influência. Ou é uma habilidade que você precisa trabalhar. Você fala, as pessoas fazem de bom grado, ou você fala e as pessoas até acenam que sim, mas depois elas não dão o máximo de si. Precisamos, de repente, trabalhar esse ponto. Quarto, gente, é criatividade e inovação. Líderes extraordinários, eles sempre buscam fazer mais rápido, mais barato e com mais qualidade. Eles sempre buscam a melhoria contínua. Eles sempre buscam essa inovação. Porque se você é um empresário, é um dono de uma empresa, e você não inovar, o seu concorrente vai inovar. E os caras vão ser melhores que você. O seu concorrente, ele vai ganhar mais cliente que você. Se você é um líder dentro de uma empresa, e você não inovar, talvez outros líderes da empresa inovem. E aí tem uma oportunidade de crescimento na empresa, uma promoção. Acredite, líderes que são mais inovadores, que trabalham a inovação e a melhoria contínua, eles é que normalmente são colocados a patamares mais superiores. Sabe, você tem que ser um líder inovador. Sempre é possível fazer melhor as coisas. Porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. E pode ser o seu concorrente, ou pode ser um outro líder lá na empresa, e aí, na hora da promoção, o nome dele é ventilado, e de repente o seu nome não é ventilado. Como é que você está nessa habilidade de inovar, de criatividade, de melhoria contínua? Ou você é um líder que não mexe nas coisas? Deixa como está. Se deixar como está, a concorrência não vai deixar, hein? Vamos lá. O quinto, gente. Planejamento e execução. Han Charan, ele escreveu um livro chamado Execução. E ele passa quase 300 páginas do livro dizendo algo mais ou menos assim. A maioria das ideias são extraordinárias. O problema está no planejamento. A maioria das sacadas, das ideias que as pessoas têm, os líderes têm, são fantásticas. O problema está na hora de planejar, está na hora de executar, está na execução. E eu pergunto para você, líder, você é bom de planejamento? Quando você tem uma ideia, você pega uma planilha lá, e você planeja o passo a passo de como que vai fazer aquela coisa funcionar, com data, com responsável, com pontos de checagem. Você tem que ser um planejador. Só ter ideia, só a quarta habilidade, não é suficiente. Uma ideia sem um bom planejamento não vale para nada. Como é que é? Você sabe planejar? O Bernardinho, uma vez, ele disse uma frase simplesmente incrível. Quem planeja mais, transpira menos. Como é que você é de planejamento? Ou você tem uma ideia e vai fazendo as coisas e diz o que a gente faz falando? Você faz isso, você faz isso. Não, gente. Nós temos que ter tudo por escrito, planejado, data, responsável, cobrar esses responsáveis. Não querer fazer tudo. Tem líder que ele quer fazer tudo. Não dá, gente. Precisamos de equipe. Precisamos de time para fazer as coisas. Planejamento e execução com assertividade. Essa é a nossa habilidade número 5. Vamos lá. Habilidade número... Que nota que você dá para essa habilidade do planejamento? Habilidade número 6, pessoal. Equipe motivada. Você tem que ter um time motivado, um time engajado, um time com muita vontade de fazer aquilo que tem que ser feito. E aí eu te pergunto, quando você olha, se você é um empresário ou se você é um líder de uma empresa, você olha o seu time, sabe, você vê o pessoal com faca nos dentes? Você vê o pessoal com sangue nos olhos, como se diz, com muita vontade para executar? Ou não é tanto assim? As pessoas não estão tão motivadas. E aí eu vou te dar um dado estatístico. 66% das pessoas se demitem por causa do líder e não por causa da empresa. Você vê, o próprio líder é o agente desengajador. E aí a gente volta àquela habilidade número 2, que é o autoconhecimento. Por quê? Porque os comportamentos limitantes do líder fazem as pessoas sofrerem. E aí, quando as pessoas sofrem, o nível de motivação delas baixa, o nível de motivação delas cai. Sabe, o seu time tem que ser um time motivado. E às vezes, o próprio líder é o fator da desmotivação. Eu te pergunto, você conhece estratégias motivacionais? Você conhece coisas que você pode falar, o que você pode fazer, que o termômetro da motivação do seu time se eleva? Ou você desconhece isso? Sabe, cada vez mais eu tenho percebido que liderança é psicologia pura. Sabe, é você saber o que motiva as pessoas e você ser o canal de motivação desse pessoal? Eu sei que você deve estar pensando aí assim, pô, Ricardo, mas o certo é cada um cuidar da sua própria motivação. Cada liderado meu tem que cuidar disso. Você até falou disso lá na primeira habilidade, lembra? Que o próprio líder tem que cuidar da sua motivação? Sim. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não fazem isso. Apenas 20% da população brasileira é altamente motivada. 80% vem uma crise, vem um problema, os caras se desmotivam com muita facilidade. E é isso, se o seu liderado não faz isso, você tem que trabalhar essa questão. Você tem que ser um líder inspirador, um líder motivador, um líder engajador. Você tem que ser uma pessoa que chega na empresa, os caras olham para você com admiração. e eles querem copiar o seu modelo. Se você não conhece estratégias de como motivar, engajar o seu time, eu sugiro que você vá ler sobre isso, que você vá fazer um treinamento sobre a questão. Gente, motivação é energia, é vontade. O seu time tem que ter energia e vontade. Legal? Número 7, gente, não adianta só ter equipe motivada. O número 7 é, você tem que ter equipe competente. Sabe, às vezes, tem uma frase, gente, é uma frase horrível, mas eu preciso falar ela. E a gente tem maturidade, você tem maturidade para entender, eu também. Cuidado com os burros motivados. Esses caras quebram a organização. Quer dizer, o cara tem muita motivação, tem muita vontade, mas ele não tem competência. Ele não sabe executar. Aí ele pega toda a energia dele, toda a vontade dele, para executar o errado. Fazer de uma forma errada. E, infelizmente, gente, eu estou trazendo números terríveis para você, mas é a nossa realidade. E é o líder que vai mudar essa realidade. Hoje o Brasil passa por um momento chamado apagão de talentos. Faltam talentos no Brasil, faltam pessoas extraordinárias. Eu desafio você, olha para a sua equipe. Quantas pessoas tem na sua equipe? Dez? Quantos desses dez são pessoas altamente competentes? Talvez duas? Os outros oito não têm tanta competência assim. E quem é a pessoa que vai desenvolver esse pessoal? O líder. Hoje o líder tem que ser coach. O jogo está jogando e ele está desenvolvendo as pessoas. Você é um líder que você vê o potencial numa pessoa e você vai lá e desenvolve o potencial dela? Porque um dos conceitos de liderança é esse. É você olhar para uma pessoa, a pessoa não está pronta, mas você percebe um potencial nela. E aí você vai lá e desenvolve o potencial dessa pessoa. Isso é liderança. Sabe esses oito que de repente da sua equipe não estão legais? Esses caras têm potenciais. E você precisa perceber e precisa desenvolver. E aí eu te pergunto, você conhece ferramentas de elevação de competência? Existem pelo menos sete ferramentas, sete coisas que você pode fazer durante o jogo, que você pode fazer durante o dia, e você vai aos poucos elevando as competências das pessoas. Eu sugiro que você leia sobre isso, que você faça treinamento sobre essas sete ferramentas. São ferramentas cruciais que você, líder, tem que fazer. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não buscam a sua evolução profissional por si só. O líder tem que ser o catalisador desse processo. Gente, se as pessoas fizessem, você não precisava nem de líder. No primeiro dia de trabalho, você falava para o cara assim, você tem que fazer isso, 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 isso. Aqui é seu trabalho, vai. E se as pessoas fossem, não precisava nem ter líder. Mas as pessoas não vão. E aí, eu, você, nós temos que trabalhar essas coisas. Olha, o quanto é importante você conhecer ferramentas para saber inovar. O quanto é importante você conhecer ferramentas para saber motivar o seu time. O quanto é importante você ter ferramentas para elevar a competência do seu time. Sabe, eu tenho um treinamento chamado F14, o Framework 14 da Liderança, onde eu ensino todas essas ferramentas. Porque são coisas muito práticas, muito simples, que você aprende e começa a fazer e você começa a trabalhar esses 14 pontos de uma forma extraordinária. Vamos para a nossa habilidade número 14, gente. Saber liderar pessoas diferentes. Isso aqui é um dos maiores erros que eu percebo nos líderes. Sabe, os nossos liderados são diferentes. Eu tenho que liderá-los de uma forma diferente. Muitos líderes vêm para mim e falam assim, Pô, Ricardo, eu tenho 10 pessoas no meu time. Eu faço a mesma coisa com as 10 pessoas. Duas delas dão muito resultado. E as outras 8 não dão resultado. Mas, Ricardo, eu faço a mesma coisa. Esse é o problema. Sabe, essa mesma coisa que você faz com o 10 funciona com esses dois. Esses dois, eles compreendem essa comunicação que você está passando. Os outros 8 não. Os outros 8, eles são diferentes. Você precisa liderá-los de uma forma diferente. Um dos maiores erros dos líderes atualmente é liderar as pessoas como bando. Um jeito só para liderar todo mundo. Sabe, o João, você consegue liderar ele de um jeito, fazer ele dar resultado de um jeito. A Maria é de outro jeito. Então, essa habilidade é você perceber os seus liderados, o quanto eles são diferentes, e você ir lá e se comunicar, conversar com eles de uma forma diferente. Sabe, essa é uma habilidade que um líder tem que ter. As pessoas não são iguais. Legal? Essa é uma habilidade que nós temos que desenvolver. E tem habilidade número 9, gente. Feedback. Sabe, feedback é a principal ferramenta de pessoas. O que é feedback, gente? O cara está indo bem. Você vai lá e fala isso para ele. Você dá um feedback positivo no seu liderado. Agora, o seu liderado está indo mal. Você vai lá e dá um feedback de desenvolvimento no seu liderado. Note que eu não uso a expressão feedback negativo. Eu uso a expressão feedback de desenvolvimento. Eu vou desenvolver essa pessoa. E acredite, uma pesquisa da revista Você SA demonstrou que 92% dos líderes brasileiros não sabem aplicar feedbacks nas pessoas. Ou eles não aplicam feedbacks, tanto positivo como desenvolvimento, ou quando aplica, aplica de uma forma errada. E aí a pessoa não muda. A pessoa não se motiva. Gente, e aplicar feedback é uma estrutura que você tem que seguir. É um passo a passo. Às vezes líderes muito afetivos, eles têm medo de aplicar feedback e o liderado achar que vai detonar a relação líder e liderado. Está errado. Agora, tem líder que ele é muito autoritário. Aí ele aplica um feedback muito pesado, muito forte. Aí o liderado fica com medo, com tristeza e com raiva e ele não muda. Sabe, você precisa aprender essa habilidade de aplicar feedbacks nas pessoas. Tanto o feedback positivo, com o objetivo da pessoa repetir aquilo que ela fez, como o feedback de desenvolvimento, que tem o objetivo de fazer com que a pessoa mude. Como é que nota que você dá a essa habilidade de dar feedback nas pessoas? Talvez tenha que fazer um treinamento para isso. E no F14 da liderança, esse é um dos pontos que eu bato muito, gente. Como dar feedback e as pessoas mudarem? Sabe, em dias você acaba fazendo uma mudança. Você vê, também é um processo de persuasão e influência. Eu vou persuadir e influenciar a pessoa para ela mudar resultados negativos que ela está trazendo. Ok? Vamos lá. Item número 10, gente. Administração do tempo. Sabe, um líder tem que saber administrar o seu tempo. Porque assim, gente, os seus liderados não se motivam por si só. Você vai ter que motivar eles. Os seus liderados, eles não elevam competências por si só. Você vai ter que elevar a competência deles. Os seus liderados, às vezes, não criam inovação, melhoria contínua. Você vai ter que fazer. Você vai ter que planejar. E para você fazer essas coisas tem que ter tempo. Sabe, mas infelizmente, a maioria dos líderes, eles entram muito no operacional. Eles entram no operacional de uma forma tão intensa que aí eles acabam não tendo tempo para fazer o planejamento, para fazer a gestão de pessoas. Porque é tudo isso que a gente está falando. E aí as coisas não funcionam. Se você líder anda operacionalizando muito, está errado. Você precisa saber administrar a sua agenda. Como é que é o seu dia? Você chega no começo do dia, você faz aquela lista de coisas que você vai fazer. Aí chega no final do dia, você só arriscou três. Sabe, ficou umas outras oito lá sem você fazer. Você não está sabendo administrar o seu tempo. E Einstein, uma vez ele disse que falta de tempo é desculpa de pessoas que não têm método. Gente, administrar o tempo é questão de metodologia. E você talvez precise aprender uma metodologia de administrar o seu tempo. Para você ser um líder altamente produtivo, e assim, se você não está sendo um líder altamente produtivo, acredite, os seus liderados também não estão sendo. Porque eles estão copiando muito os seus modelos. E aí as coisas não funcionam. Talvez vai ter que conhecer sobre a administração do tempo. Onze, gente, gestão de conflito. Sabe, todo agrupamento de pessoas sempre há conflitos. E existem conflitos positivos e conflitos negativos. Uma equipe que não tem conflitos é problema também. Uma equipe sem conflitos é uma equipe sem inovação, sem melhoria contínua. Sem mudar as coisas que precisam ser mudadas. Então o líder, ele precisa saber administrar esse conflito, para o conflito ser positivo. Para virem ideias, para virem sacadas. Mas não, gente. Às vezes o ambiente é super harmonioso. Só que está todo mundo numa zoninha de conforto. E aí, sem ideias. Às vezes é um conflito danado. Um conflito altamente pesado. E aí as pessoas ficam desmotivadas. Isso tem a ver com motivação também. A motivação, os nossos liderados, eles querem ter um bom relacionamento com o líder. Para acontecer a motivação, tem que ter um bom relacionamento com o líder. E tem que ter um bom relacionamento com eles também. Não pode tocar a musiquinha do Fantástico domingo à noite e o cara pensar assim, Puxa, amanhã eu tenho que aguentar o meu líder. Puxa, amanhã eu tenho que aguentar o João que fica na mesa do lado lá. Sabe, se isso acontecer, gente, desmotivação. Você, líder, sabe gerenciar conflito positivamente? Para surgirem ideias, sacadas, movimentos das pessoas saindo da zona do conforto? Ou você, líder, é uma pessoa do conflito? Talvez é um ponto que tenha que trabalhar. E tem o número 12, gente, inteligência emocional. Sabe, inteligência emocional não é não sentir medo, tristeza ou raiva. Nós vamos sentir. Nós, seres humanos, não estamos num estado búdico, num estado crístico, que a gente não vai ter medo, tristeza ou raiva. Nós vamos sentir medo, tristeza ou raiva. Mas nós precisamos ir para o lado positivo dessas emoções. Líderes extraordinários, eles ficam com raiva. Só que em vez de eles pegarem essa raiva e começar a criar conflito, confusão, eles pegam essa raiva e usam elas como combustível para realizar as coisas. Eu costumo dizer que líderes inteligentes emocionalmente, eles sentem raiva, mas ao invés de levar essa energia para a boca e começar a brigar com Deus e o mundo, ele leva essa energia para o seu cérebro e ele começa a criar planos, ideias, sacadas para mudar aquilo que ele está sentindo raiva. Tem líderes, tem medo. Começa a vir uma confusão, começa a vir um desconforto, um problema, eles sentem medo. E o lado negativo do medo é a paralisia. Os líderes travam. Existem líderes, precisam tomar decisões e eles demoram para tomar decisões. Sabe por quê? Porque eles estão sentindo medo e o medo está paralisando, fazendo ele procrastinar. Se você é líder aí que está me ouvindo, se você tem um monte de coisa que você tem que decidir e você não está decidindo, você não está sendo inteligente emocionalmente. O medo te pegou num aspecto negativo. Você tem que ir para o lado positivo do medo. Então, você precisa trabalhar a inteligência emocional. Porque, de novo, gente, ter inteligência emocional quando as coisas estão indo bem é fácil. Eu quero ver ter inteligência emocional na hora que não vende, na hora que os liderados fazem as coisas erradas, na hora que a gente perde um cliente, na hora que um cliente está reclamando. Eu quero ver ter inteligência emocional quando a gente vê o nosso filho fazendo uma coisa errada e saber conduzi-lo da forma correta. Eu quero ver ter inteligência emocional num casamento, muitas vezes, que está complicado. Você vê que essas coisas de liderança, gente, tudo isso que eu estou falando, não é só no lado profissional, é no lado pessoal também. Nós temos que ter inteligência emocional nos dois pontos. O item número 13, pessoal, é resiliência. Resiliência, para mim, é uma palavra muito linda, sabe? Resiliência, gente, para ser bem sucinto, é a habilidade que algumas pessoas têm de passar por problema, passar por dificuldade e agir rapidamente. Sabe, quanto mais rápido você age para resolver um problema, uma dificuldade na sua vida profissional, na sua vida pessoal, mais resiliente você é. E aí eu te pergunto, você tem sido resiliente? Ou vem pressão, vem dificuldade e você está dando aquela travada? Você não está conseguindo elaborar um plano de ação para resolver aquilo que tem que resolver? Pessoas resilientes, gente, têm uma capacidade de tomada de decisão muito forte. Sabe, nós estamos com um problema, eu tenho esse caminho, esse caminho e esse caminho para fazer. Uma pessoa resiliente, ela vai lá, usa uma ferramenta de tomada de decisão, existem várias no mercado, e fala assim, eu vou nesse caminho aqui. Esse é o melhor caminho. Quanto mais rápido você toma decisões para resolver velhos problemas ou problemas novos, mais resiliente você é. E sem se quebrar emocionalmente. Essa é a nossa habilidade número 14, é 13. E a habilidade número 14, gente, é marketing pessoal. Líderes extraordinários, eles fazem marketing dos seus trabalhos. Gente, o que é marketing? Marketing são estratégias que algumas empresas usam para mostrar o seu produto no mercado. Olha o meu produto como é bom, compra o meu produto. O que é marketing pessoal? São estratégias que você, líder, usa para mostrar o quanto você é bom numa organização. Imagina que você é um líder dentro de uma empresa. Sei lá, você é um líder da área financeira, da área fiscal. Aí tem um líder lá da área de logística, tem um líder da área de vendas, tem um líder lá da área de atendimento a cliente. E aí, o que que acontece? Você é muito bom, eles são bons também. Aí vem uma oportunidade de crescimento na empresa, um líder, não é você que é escolhido, é um outro que é escolhido. Sabe por quê? Porque de repente ele fez marketing. Você é tão bom quanto ele, mas ele é escolhido porque ele faz marketing do trabalho dele. E marketing, gente, não é você puxa saco. Isso dá marketing pessoal negativo. Marketing é você fazer algumas coisas, usar algumas ferramentas que o seu nome é muito ventilado. Se você é dono de uma empresa, também, gente. Às vezes você é dono de uma empresa, você tem o seu concorrente. Às vezes o marketing pessoal do seu concorrente é melhor que o seu marketing. Aí o seu cliente fica conhecendo mais o seu concorrente que você, o seu futuro cliente. E aí vai lá e compra dele. Marketing pessoal é uma coisa que você precisa trabalhar. E, de novo, isso não quer dizer que isso é ser puxa saco. Então, eu espero que você tenha anotado esses 14 pontos aí. E você deve ter percebido que algum desses 14 pontos você é muito bom. Outros não está tão bom assim. E aí você precisa estudar, você precisa se desenvolver nesses pontos. E aí eu te convido para o meu treinamento chamado F14 da Liderança. Eu chamo de Framework 14 da Liderança. São 14 pontos que você precisa trabalhar intensamente para ser um líder extraordinário, fazer a sua empresa vender muito, entregar coisa com muito resultado, para atingir as metas e objetivos. Procura aqui embaixo na descrição um link onde você vai ser direcionado para uma página e você vai conhecer o Framework 14 da Liderança. Esse treinamento onde eu quero pegar na sua mão e trabalhar esses 14 pontos aí que eu acabei mencionando com você. Vamos lá? Eu não sei aonde que você está, se você está no meu podcast, se você está no meu YouTube, se você está no IG... Eu não sei onde você está, mas procura um link por aqui, você vai encontrar uma página onde eu vou explicar por detalhe por detalhe o que é o Framework 14 para você. Estou te esperando lá dentro do treinamento. Tchau!